Hi povas, sejam muito bem-vindas de volta a mais um vídeo do canal. Eu sou Priscila Souza e aqui neste canal nós falamos sobre cuidados capilares especificamente dentro do mundo do mega hair. Também compartilho com vocês um pouco sobre autocuidado e autoestima. Nós temos falado muito sobre autoestima aqui e eu acho que esse vídeo faz até um pouco de link com isso. Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um pouco de como tem sido a minha trajetória trabalhando aqui pra plataforma do YouTube e agora engajando um pouco mais na minha rede social lá no Instagram. Então se você não me segue e gostar de mim, gostou dessa carinha, gostou dessa vozinha desse vídeo você já vem, já clica em se inscrever e também me segue lá nas minhas redes sociais. Eu decidi compartilhar com vocês esse vídeo porque eu me questionei algumas vezes durante essa semana e talvez isso também esteja acontecendo com você então eu quero compartilhar com você um pouquinho de como foi essa trajetória. Bom, eu comecei a gravar aqui pro YouTube em 2022, então foi depois do boom da pandemia. Comecei uma lojinha na pandemia com muita gente que buscou uma renda, né? Estava desempregada, enfim. Comecei uma lojinha de roupa, comecei a compartilhar algumas coisas num perfil no Instagram. Me afeiçoei mais pela internet, que o que eu postava antes era mais algumas coisas no Facebook algumas coisinhas no Instagram, mas de forma bem esporádica e mais como uma forma de daily, né? Que é o que a gente conhece hoje, mas pra amigos próximos. Abri minha conta no Instagram, meu perfil porque as pessoas vinham através do perfilzinho da loja, do perfil da loja enfim, eu queria que elas vissem que aquela pessoa era uma pessoa real que não era um golpe, que aconteceu muito isso na pandemia. Ganhei um interesse muito grande, mas vi aqui no Instagram tudo era muito rápido, né? Tudo era, enfim, era muito forte. Consumia aqui muito os conteúdos do YouTube mas mais voltado pra área da música, vídeo, clipes, playbacks pra cantar na igreja, enfim. Mas dessa forma, com esse boom da pandemia, mais conteúdos como este que eu estou gravando e gravo hoje pra vocês, começou a ser entregue pra mim e eu falei, é isso que eu quero, eu quero o YouTube. Mas não foi simples assim, não foi eu quero e eu vou. Eu senti muito medo, eu achei que eu não conseguia que eu não tinha o cenário, eu não tinha a vida eu não tinha nada que outras pessoas tinham até que eu percebi que muita gente compartilhava coisas da sua vida que ajudava, ensinava, auxiliava outras pessoas e que pessoas se encontravam aqui nos comentários por isso que eu digo pra vocês, comentem porque vocês se encontram aqui mais rede de apoio, mais ajuda, outras experiências respostas de dúvidas, de perguntas então às vezes eu não consigo vir responder vocês mas entre vocês, vocês respondem. Mas isso é muito raro, tá? Porque comentários aqui é uma coisa que eu não nego eu amo, eu fico esperando um comentário chegar e até que eu percebi que eu fazia muita coisa na casa da minha mãe meu pai era falecido há aproximadamente 10 anos então eu fazia muita coisa na casa da minha mãe em questão de pôr a mão na massa, massa mesmo cimento, essas coisas tem vídeo aqui no canal até de uma reforminha que eu fiz na casa da minha mãe deu bastante trabalho mas enfim, que eu fiz e que eu amava e fazia isso há quase 10 anos e comecei a trazer isso pra famílias que assim como a minha era de maioria feminina nesse processo eu comecei a gravar falei pra minha família fui muito apoiada pela minha família pelo meu noivo que na época era meu namorado hoje é meu marido falei, eu quero fazer isso e eu vou fazer orei, entreguei nas mãos de Deus e comecei a fazer aqui eu já quero compartilhar com vocês a primeira transformação que veio em mim foi saber que eu podia eu acho que eu vou me emocionar durante esse vídeo porque tem pessoas que consomem conteúdo mas não tem vontade de ser criador de conteúdo mas tem muita gente que assiste e fica cada vez mais se enfiando num buraco achando que não consegue que não é pra você que é pra outras pessoas enfim, pra mim foi a primeira vitória eu me levantar e falar eu vou começar então se você está assistindo esse vídeo e você quer criar conteúdos pra internet você vai precisar levantar e fazer você vai precisar sim de uma rede de apoio mas você também precisa saber que se você não tiver a sua maior rede de apoio é Deus e você as pessoas elas incentivam você mas chega um momento em que você precisa de resultados pra que elas continuem te apoiando senão as pessoas vão desanimando no caminho e você não pode desanimar algumas pessoas vão super te incentivar e depois vão parar outras não vão dar nada quando ver você alcançando alguns resultados ou simplesmente por ver que você não está desistindo vão começar a te apoiar outras não vão ligar nem que está dando certo nem que está dando errado alguns vão fazer piada enfim mas você vai precisar ser a sua maior rede de apoio foi a primeira vitória pra mim foi eu ter me levantado e ter feito a partir do momento que eu tomei a decisão que eu queria estar do lado de cada telinha eu deixei de consumir conteúdos de quem fazia e comecei a consumir conteúdos de quem ensinava e aí eu aprendi como funcionava a plataforma como que subia vídeos aqui como funcionava a forma de pagamento o que era o YouTube por que as pessoas trabalhavam aqui enfim aprendi como gravar os meus vídeos editar os meus vídeos subi daqui o que podia o que não podia como funcionava prazos e tudo mais aprendi tudo isso falei agora vou colocar em prática e aí eu produzi sete roteiros eu escrevi sete roteiros sobre o que eu ia falar qual seria o título do vídeo mais ou menos como eu ia fazer a capa que foi tudo que eu aprendi com a Pátia Machado e comecei a gravar fui assídua no canal isso é um ponto muito importante você vai ver muita gente falando sobre crescimento em rede social e sobre a plataforma do YouTube que não é uma rede social e realmente o andar da carruagem é que é diferente de quando a gente vem no TikTok do Instagram eu coloquei o primeiro vídeo aqui no canal eu tinha aproximadamente uns 70, 80 inscritos eu lembro que eu fiquei numa felicidade muito grande quando deu 100, 200 nos 200 o canal deu uma enroscadinha daqui a pouco ele foi 300, 400, enfim e eu fiquei muito feliz foi assim que eu comecei e eu já quero aqui dizer pra você que assim você precisa encontrar algo pra começar mas abrir a sua cabeça que talvez você não faça isso pra sempre né porque pra sempre é muito tempo então você precisa de uma estratégia de algo que você goste de falar que você queira falar pra você começar mas estar com o seu coração com o seu caminho aberto pra onde este trabalho porque se tu é um trabalho dá trabalho te levar e foi isso que aconteceu gravei um conteúdo estilo vlog da manutenção de uma lace respondi algumas perguntas depois gravei que eu mudei pra usar o método da nanocápsula de queratina e foi aí que as pessoas realmente começaram a chegar durante esse processo das pessoas chegando eu consegui monetizar o meu canal eu tinha um ano quando eu consegui monetizar o canal consegui os mil inscritos primeiro gravando um vídeo aqui pro canal que é um vídeo de auto sabotagem eu falando sobre isso vou deixar até linkado aqui gravando sobre isso desceu a notificação do seu canal tem mil inscritos e foi uma felicidade só e foi muito bom porque registrou o momento vendo a notificação chegar e quando eu estava gravando esse vídeo faltava um número significativo de inscritos então foi assim uma questão de minutos monetizei meu canal levei quase um ano pra conseguir receber a primeira receita hoje já não demora tanto tempo assim tá Priscila por que que você gravou esse vídeo o que que você quer falar com esse vídeo chegando assim do serviço com a maquiagem do serviço a roupa do serviço sentando e falando aqui coloque os seus planos nas mãos de Deus e creia que se ele estiver no coração de Deus ele vai dar certo mas ele não vai dar certo no seu tempo eu tenho falado isso pra mim e hoje eu quero dizer isso pra você eu estava assistindo um vídeo um vlog de uma influencer que eu sigo e gosto muito e ela alcançou um número significativo de inscritos tanto no Instagram quanto no YouTube quanto inscritos no YouTube e eu fiquei muito feliz por ela ao mesmo tempo me deu uma dor quando será a minha vez quando será o meu tempo e isso já vem se arrastando dentro de mim por alguns dias porque a minha vida mudou muito e a minha dedicação aqui no canal também acabou ficando em segundo plano mas eu fiquei eu fiquei de pai né e eu quando será quem nunca mas Deus trouxe ao meu coração que quando a gente entrega os nossos planos nas mãos de Deus tem que ser no tempo dele não tem que ser no nosso e eu falei eu estou extremamente feliz porque ela alcançou esse resultado mas eu também alcancei um resultado essa semana eu cheguei em 6 mil inscritos não cabem 6 mil pessoas dentro desse apartamento pra você colocar 6 mil pessoas dentro de um lugar tem que ser um lugar com um tamanho significativo em 48 horas meu canal tem uma média mais ou menos de 2 mil visualizações então eu penso 2 mil pessoas em 48 horas pararam o momento do dia dela pra me ouvir pararam pra comentar sobre algo o que eu posso fazer por essas pessoas é isso aqui é ser sincera existe todo um trabalho que acontece aqui existe uma frustração que acontece aqui mas existe também uma realização e saber que as nossas escolhas as nossas decisões elas trazem sim um momento de frustração um momento de desconfiança um momento de insegurança mas elas também são frutos de decisões de orações eu orei por isso eu decidi por isso e eu estou aqui e eu nunca estive tão encontrada sobre o que fazer numa rede social como agora eu sinto vontade de falar com vocês não que eu não sentia antes eu sentia eu sempre senti foi por isso que eu comecei mas hoje eu sinto que eu tenho uma carga pra trazer que quando eu comecei eu não tinha mas que eu precisava ter começado mesmo assim então eu vim aqui eu falei sobre autoestima eu ajudei mulheres a fazer o seu mega hair a colocar o seu mega hair de uma forma segura eu ajudei salões que são pequenos a vender a colocar eu indiquei lugares pra que vocês não levassem golpes quando fossem comprar tenho uma pequena jornada aqui e que bom que nós temos essa jornada juntas durante esse tempo a minha vida mudou muito a minha autoestima mudou muito e que bom que eu posso chegar aqui e falar com você que você é linda que você é amada que você precisa sim correr atrás que a sua autoestima esteja em dia esteja boa que você pode conquistar coisas porque vocês viram onde eu comecei a gravar onde eu gravo hoje o que eu gravava antes o que eu gravo hoje como Deus mudou a minha vida como ele me deu coisas que eu nunca imaginei que eu teria eu gravei aqui pra vocês a compra do meu apartamento como ele era quando eu cheguei aqui eu registrei pra vocês como nós fomos fazendo a reforma disso eu registrei pra vocês que eu troquei de carro um carro que eu tinha 10 anos que roubaram o carro que Deus entrou novamente que eu consegui outro carro e um carro melhor nós conseguimos eu e o meu esposo comecei este canal eu namorava cheia de medos de inseguranças de incerteza Deus me deu um marido me deu um noivo me deu um marido me deu um casamento me deu uma vida e ele tem me dado todos os dias duas, cinco, dez pessoas que são vocês eu sei que eu preciso trabalhar melhor por isso mas eu quero dizer pra vocês que eu não quero só vir aqui mostrar pra vocês um creme eu não consigo mostrar pra vocês só um creme de cabelo eu não consigo dizer pra vocês só se entrelaça é melhor que ponto americano porque tem dentro de mim tem dentro do meu coração algo a mais que eu preciso dizer pra vocês Deus me tirou de um lugar escuro apagado inseguro onde mesmo assim eu tentei constantemente brilhar eu tentei constantemente ser alguém estudar falar me posicionar e Deus honrou isso e eu estou aqui então se em algum momento você pensou em fazer algo se você sente no seu coração a necessidade a vontade de fazer algo ore a Deus confie em Deus confie em você e faça mude a sua vida a minha vida mudou muito em dois anos e eu quero profetizar sobre a sua vida que se você está precisando de uma mudança ela também vai chegar eu profetizo sobre a minha vida sobre a sua vida que todo medo toda insegurança caia por terra e que a gente realmente consiga ser agente de transformação pra vida de outras pessoas eu digo pra vocês que eu tenho muito receio tem hora que eu quero gravar coisas eu não gravo tem hora que eu quero fazer coisas eu não faço eu não quero isso pra mim mais eu quero honrar cada uma e cada um de vocês que chegaram aqui mais cada uma que a gente tem essa troca sejam muito bem-vindas a este canal sejam muito bem-vindas a minha vida e sejam muito bem-vindas ao novo de Deus pra mim e pra você em resumo de tudo isso é que eu tenho muita gratidão a Deus por eu ter começado por eu ter ligado uma câmera e por ter começado eu tenho muita gratidão a Deus as pessoas que chegaram e eu tenho muita gratidão a Deus por essa nova e maravilhosa fase de vida que eu estou vivendo e em poder compartilhar isso com vocês é isso e realmente eu precisava gravar esse vídeo parece que abriu assim o coração seja bem-vinda obrigado por estar aqui minhas seis mil pessoas pequena paz do Ava um beijo e até já já que ande minhas .. eu vou ,